Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, tudo bem pessoal? Eu espero que seja tudo bem com cada um de vocês. Hoje vamos para o terceiro vídeo, ou seja, ano 70 do ano do cinema japonês. Lembrando que essa é uma lista pessoal e se você achar que faltou algum filme, comente aqui embaixo. Quero também convidar a você a assistir o vídeo e também se inscrever no canal. Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e você está no Cineasi. Roda a vinheta. No ano de 1970 temos um filme de guerra chamado Torá, 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 dirigido por Richard Fleischer, Kinji, Fuku Kazako e Toshio Mazuda. Sinopse, em 1941 após meses de embargo econômico, o Japão se prepara para entrar na guerra contra dos Estados Unidos, com um ataque surpresa à base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor. Aqui no mesmo ano temos Do Tens Daken, ou o caminho da vida de Akira Kurosawa. O filme conta várias histórias dos moradores de favelas de Tóquio, incluindo um jovem com deficiência mental e o bercecado em dirigir seu próprio caminho. Em 1972 nós temos o filme Lobo Solitário, a Espada da Vingança. A história de um Honin, ou seja, um Samurai sem mestre que vagueia pelo interior do Japão com seu filho pequeno, tendo várias aventuras. O filme é dirigido por Kenji Mitsumi. Vamos agora pular um ano e vamos para 73. Um filme Lady Snowblood, A Vingança na Neve. Um filme de Toshida Fujita, que conta a história de uma jovem que nasce e é criada para ser um instrumento de vingança. Ainda no mesmo ano temos Bella Donna of Sadness, um filme de animação dirigido por Enchi Yamamoto. Sinopse, um senhor feudal maltrata uma menina da vida na noite de nupces e passa a arruinar a vida dela e do marido. Depois que ela é finalmente banida de sua vida, a garota faz um pacto com o diabo para ganhar habilidades mágicas e se vingar. Em 1975 nós vimos o filme Derzu Uzala, um filme de Akira Korozawa. O exército russo envia um explorador em uma grande expedição ao deserto nevado da Síria, onde faz amizade com um casador local experiente. Ainda esse mês eu acho que sai um filme só sobre esse filme. Em 1977 nós vimos o filme Hakodasan, em que dois regimes de infantaria do exército imperial japonês atacaram o monte Hokada no inverno de 1902 para se preparar para a guerra com a Rússia, com direção de Shiro Moritami. Agora vamos para um filme divertido, onde o terror eu ainda não sei classificar esse filme e já fiz vídeo aqui no canal. O filme é House, dirigido por Nobuhiko Obayashi. Uma colegial e suas seis colegas de classe viajam para o campo da tia da colegial, que acaba sendo uma casa mal assombrada. Nos últimos anos temos 78 com o filme Mensagens do Espaço, com direção de Fuji Fukasaka. Nessa decolagem de guerra nas estrelas do pacífico planeta de Lúcia foi quase destruído pelos Canavas, cujo líder recebe ordem em sua mãe do rei Kaiba. E por fim, no ano 1929, nós temos o filme dele, Hiyamao Miyazaki. Nas minhas últimas listas de 80 e 90, vocês vão perceber que é só da Estúdio Ghibli e aqui da Corazal, praticamente. Em 1979, nós temos o filme Castelo Cagliossor. Um ladrão rojado, sua gangue desesperada e um policial intrépid lutam para liberar uma princesa das gasas de um conjo do mal e aprendem o segredo oculto de um tesouro fabuloso do qual ela é a parte essencial. Bom pessoal, aqui nós ficamos com os anos 70. Como eu disse no início, se você achou que faltou algum filme, por favor comente aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado e até a próxima.